Música Milhares de taxistas que trabalham em São Paulo vão ser estimulados a conhecer os atrativos culturais da metrópole para dar sugestões aos turistas. A iniciativa faz parte de um programa da prefeitura que quer preparar esses profissionais para a Copa do Mundo no Brasil. Paulo trabalha como taxista em São Paulo há sete anos. Para atender bem os passageiros, o motorista de 60 anos mantém o carro sempre em ordem, mas sente falta de falar inglês para atender turistas estrangeiros. Eu pretendo fazer nem que for um curso básico para evitar qualquer transtorno quando tiver que me dirigir a algum estádio com pessoas que não é do país. A capital paulista tem a maior frota de táxis do país. São mais de 30 mil cadastrados. Para preparar os taxistas para a Copa de 2014, a empresa oficial de turismo da cidade fez um amplo levantamento. A pesquisa mostra que sete em cada dez concluíram o ensino médio, mas só três em cada dez tem noção básica de outro idioma. Quando o turista estrangeiro entra no táxi, ele espera não só ser compreendido, mas também receber dicas de passeios culturais e de pontos turísticos da cidade. Os lugares mais visitados são a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Mas a prefeitura quer preparar o taxista para oferecer outras opções. A partir deste mês e até dezembro, motoristas e parentes poderão entrar de graça em 17 centros culturais e museus da cidade, como da língua portuguesa e do Ipiranga. Se o projeto for bem sucedido, as visitas serão permanentes no ano que vem. Nós abrimos as portas dos museus dos atrativos culturais para que esse taxista possa, na relação com seu passageiro, promover a cidade e aquele atrativo especificamente.